E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Stage Car, pega a visão desse vídeo, esse vídeo hoje tá top Vou mostrar pra você como é que você vai fazer um bloqueador caseiro aí na linha Volkswagen Deixa eu dar partida aqui pra vocês verem que o carro tá funcionando normal Olha aí, normal Às vezes você não tem seguro, não tem rastreador, deixa o carro na rua, tem medo de alguém vir lá e meter a micha e dar partida no carro Com essa dica aqui, o carro não dá partida Esse aqui é um motor REA111 da Volkswagen, muito conhecido aí em vários carros tá esse mesmo motor Bom, deixa eu tentar mostrar uma parada pra vocês ali embaixo ali ó Olha lá Tá vendo esse contato aqui ó, essa peça aqui é o motor de arranque Tá vendo esse contato aqui, você vai tirar ele Tira esse contato aqui, só você apertar aqui nas duas presilhas aqui que ele sai Ele só tem um fio Vamos lá tentar dar partida no carro, você vai ver que o carro não vai funcionar Você tá pensando, ah, mas você tá falando só pra tirar Aí tem que ficar tirando esse contato toda vez, ó O carro não dá partida Tem que ficar tirando esse contato, não Você vai fazer o seguinte, essa dica hoje tá top, mano Já vale o seu like, se inscreve no canal Vem fazer parte aqui dos amigos aqui do Gusto Stage Car Bom, é o seguinte, esse fio aqui ó, vermelho e preto Você vai cortar ele, mas você não vai cortar aqui no pezinho do plug não Você vai rastrear ele aqui, ele vai passar por debaixo da bateria Você corta ele ali debaixo da bateria E você vai levar dois fios, dois e meio milímetros lá pra debaixo do painel Tá? Lá debaixo do painel, no seu lugar de preferência, escondido Você vai colocar um interruptor, uma chave tic tac Eu vou deixar alguns exemplos aqui Só pra você ter a ideia do que eu tô falando Então você vai cortar o fio ali, debaixo da bateria Emenda as duas pontas Leva lá pra debaixo do painel Esconde lá em algum lugar específico Que você acha que ninguém vai achar Então quando você for dar a partida Você vai e liga o interruptor Ou a chave, tá? E dá a partida Quando você deixar o carro estacionado Num lugar que você acha assim Ah não, esse lugar é meio perigoso Ou até na sua própria casa Ou algum outro, sei lá Aí você vai e desarma a chave E aí o cara não vai conseguir dar a partida Ele vai tentar procurar o meio aí de dar a partida Mas ele não vai conseguir Só se ele fazer uma ligação direta no motor de arranque, tá? Mas é meio difícil alguém tentar fazer isso aí O pessoal quer dar na chave e quer logo dar a partida Ele não fica tentando muita coisa O cara quer roubar o carro Se você vê que o carro tá meio complicado, meio difícil Ele já desiste Se você levar dois fios lá pra dentro do painel Colocar um interruptor Ou você tá ligando e desligando lá dentro do painel O contato aqui do motor de arranque Já era Se você curtiu essa ideia, esse vídeo aqui Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like E eu te aguardo aí no próximo vídeo Valeu galera Um forte abraço aí pra todos Tchau Fui E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma